E aí a galera fala, beleza. Aí prepara e vai. Acho que eu vou fazer isso no show de comédia hoje. Cara, faz. Faz, mas a galera... Minha parça. A gente tem carnavenos domingo. Carnavenos dá pra fazer também. Carnavenos dá pra fazer. Só que, tipo, eu lembro que as minas, cara, era foda. Isso era motivo de preto. A menina pulava assim, né? Ah, é verdade. Tipo, hoje em dia... Dói muito. Hoje em dia, o cara vai ficar esperto. Porque todo mundo vai estar de olho. Mas teve uma época que era foda, cara. Não, mas é o duro de stand-up. Não dá que tem muita mesa, né? Aí... Porra. Não dá pra juntar a galera. Assim, dá pra você chamar o pessoal pra... Que nem o fim do show do Fábio Júnior, né? Mesa e das três últimas ele libera. O Defante tentou. O Defante tentou. Ele tentou ser esse cara aí. Carnaval, o Defante, ele se arrebentou. Mas ele se arrebentou. Eu até fiquei pensando que se ele fez... Pensado. Vou me arrebentar. Não, né? Não tem como. Será? Porque ele é... Ele e o Maurício tem uma parada meio crazy. Uma vibe doida. O Maurício passou o Réveillon comigo, né? Ahn. Aí... Eu achei muito doida essa amizade. Maurício Meirelles, Badawi e Di Ferreiro. É. E o Ronaldinho Gaúcho também tava lá. Inclusive. Vocês passaram no novo juntos. Ele passou o Réveillon comigo, o Maurício. E aí eu chamei, tipo... Poucas pessoas e um amigo meu chinês. Que é verdade, é amigo do meu enteado. De infância. Ele é chinês mesmo. Os pais não falam português e tal. Ele teve que sair da China, inclusive, porque... Na época ele podia ter um... Ele não podia ter irmão. Quando nasce um homem... Como é que era? Se nasce uma mulher... Os pais poderiam ter outro filho... Exato. Por ele ser homem. Então, um homem... Nasceu homem e agora... Não pode mais. Não pode mais. Nasceu o que a gente queria, um homem. É foda, né? É. Só que aí ela... Ou se você quiser ter... Mesmo tendo um homem, ter um outro filho, tem que pagar uma grana. Que a mãe dele falou que era, tipo, papo de cem mil reais. Uma coisa assim. E aí ele... Ela tentou ter um casal, que era o sonho dela, e nasceu outro homem. E aí ela saiu vazada. E eles vieram morar pro Brasil e ele tem amizade e tal. E ele foi. E aí a gente falou... Minha mãe, meu pai falou... Ah, galera, vamos fazer uma prece. E tal. Aí a gente... Ele... Putz, eu não sei qual... Sabe? A gente... Não, tem que ser uma coisa que todo mundo saiba. Aí o Maurício... Pô, e nessa loucura? A gente... O amor começou a cantar evidências, assim. Aí ele... Se viver... Ele sabia. Não, eu te quero. E de caralho, cara. É o inocional. É o inocional. Virou a prece. Virou a prece. Maurício, então... Por nada. Qual que eu vou fazer? Qual reza que eu faço? E nessa... E ele levou esse cara no programa dele. Ele falou... Vou levar. Ele fez um... Machismos. Machismos sobre o China, né? Aham. Enfim. Muito maneiro. Muito bom.